É isso aí rapaziada, quebra tudo novamente do pente, tô de volta Antes de estar mostrando pra vocês o novo esquema do quebra tudo aí Pra estar desdobrando as dezenas que eu tinha combinado com o rapaziada que eu ia estar fazendo um novo vídeo Vou estar mandando um abraço aqui pra geral primeiro Vou estar mandando um abraço aqui pro Thiago do Rio de Janeiro, que tá sempre com nós participando nos bolões aí Também vou estar mandando um abraço aqui pro Vandimar do canal Brothers Modas Que faz uma parceria com nós aí também E pra loja de doces, Nani Doces E pro Geraldo da Copa 70, a lotérica que fica localizada em Piracicaba, tá com nós aí também, beleza? Tá mandado Então, vou estar ensinando pra vocês rapaziada, como jogar com 21 dezenas pra ser desdobradas Em 4 jogos Em 13 jogos Você vai falar, caramba, quebra tudo, como é que a gente vai desdobrar esses jogos aí? É facinho Eu vou estar ensinando pra vocês também como é que jogar com 22 dezenas em 3 jogos Beleza? Vou dar uma pausa no vídeo aqui e vou estar mostrando em seguida pra vocês como é que faz Voltei rapaziada No primeiro vídeo que eu tinha feito como jogar com 21 dezenas em 10 jogos 10 grupos de 10 de 21 dezenas Agora eu fiz diferente Eu fiz 20 grupos de 21 dezenas Que garante 14, 15 pontos em quase todos os concursos Aí você fala pra mim assim, duvido o quebra tudo O jogo está aí rapaziada Aí você me fala Como é que você fez quebra tudo pra desdobrar esses jogos aí E pra vir alguma premiação igual você fala no vídeo Eu fiz um esquema de desdobramento Utilizando todas as dezenas Pra fechar esses 20 grupos de 21 dezenas Pra não faltar nenhuma Então entre esses grupos Pelo menos um vai pontuar com 14 pontos Ou 15 pontos Mas lógico que a gente tem que jogar Só poderemos jogar com 15 dezenas Aí que entra a estratégia de desdobramento Muitas pessoas me perguntaram Como é que a gente vai fazer esse desdobramento Mandou no novo vídeo o meu lá Me pedindo as dicas Tudo Eu falei que ia estar fazendo um novo vídeo Pra estar divulgando aí Beleza? Então rapaziada Tá aí ó Quem quiser dar uma pausa nesse vídeo E conferir esses 20 grupos De 21 dezenas Com resultados anteriores da Loto Fácil Pode conferir que realmente Eles vai dar 14, 15 pontos Mas só poderemos jogar com 15 dezenas Ou a 18 né Que dá um mil e setecentos e poucos reais aí E fica puxado né Ou o pessoal fazer um Um bolão Igual eu faço também Essa Loto Fácil que correu Semana passada Que dava cinco milhões e pouco A gente jogando Jogamos aqui Fizemos um bolão Aí você fala Quebra tudo Acertou alguma coisa Acertamos Máximo 13 pontos Rapaziada Mas então Até então Eu tinha jogado com Eu escolhi um jogo só desse E desdobrei ele em 80 jogos Eu não joguei todos os jogos Daquele grupo que tava lá De um até o dez De 21 dezenas Eu escolhi um grupo só E um grupo desse daqui De 21 dezenas Eu desdobrei ele em 80 jogos Veio bastante cartão Com 13 pontos 12, 11 Recuperamos o que nós gastamos Recuperamos o que a gente Gastamos nos jogos E um troco a mais Que vamos fazer pra amanhã Beleza Agora você fala Pô Dá pra fazer um bolão Quebra tudo Vamos jogar todos esses jogos aí Em 80 cartões Pô Dá sim Quem quiser participar comigo Demorou Me chama lá no zap Que a gente coloca no grupo aí A gente vê qual que Que dá pra fazer Beleza Rapaziada A gente tá mostrando em seguida aqui Vou tá falando pra vocês também Que eu tô Que eu tô pra divulgar aí Um novo Novo bolão Da Loto Mania Da Loto Mania O pessoal gosta de jogar bastante Na Loto Mania Tem vários esquemas meus aí No YouTube também E tem um esquema meu também Que eu não postei No canal Porque eu jogo particular ele Jogo particular E jogam os pessoal também Que tá no grupo aqui Que eu tenho Bolões Então esse esquema Ele dá em torno De 137 jogos Dá 137 jogos Nós vamos tá utilizando Na Loto Mania 54 dezenas 137 jogos A intenção Deste jogo De 54 dezenas É fazer o que? A gente tá errando Nos jogos Nos jogos Nos jogos que foi feito E fazer espelho dele A gente tá errando Nos jogos Pra poder fazer O espelho Aí na espelho Acontece o que? Se a gente errar Nos jogos Principais Na espelho A gente vai acertar E eu fiz Eu fiz bastante teste aqui Realmente Cata mesmo 17 18 19 E a quantidade De acerto É bastante Então eu queria Tá arrumando pessoal Pra gente jogar Pelo menos Pra 30 dias Pra 8 concursos Quem quiser Desenrolar comigo Demorou Pode me chamar No zap lá Que eu pego Que eu ponho o pessoal No grupo lá E a gente faz Se joga E desenrola ele Pra 8 concursos Porque a Loto Mania Ela não dá Já vou tá deixando Bem claro aqui Rapaziada Não dá pra fazer Bolão original Da Loto Mania Então Vocês vão ter que Confiar em mim Quem não quiser Confiar no Quebra Tudo Nem manda Mensagem pra mim Lada Que eu não Nem vou responder Se for pra Perguntar assim Ah quebra tudo E se ganhar O que você vai fazer Com o dinheiro Vai dividir e tal Pô tem que ter Confiança Se não tivesse Confiança Eu não tava nem Postando pra vocês Esses jogos aí Eu tô aqui Pra ajudar geral Beleza Quem quiser desenrolar Comigo Demorou A gente desenrola aí Já ajudei bastante Pessoa que exige Esse esquema meu Não é minha rega Que vai fazer Eu me sujar Com o meu canal Beleza Pessoal Então Vamos que vamos Demorou Eu vou mostrar pra vocês Agora o desdobramento Dessas 21 dezenas Aqui Beleza Voltei Rapaziada Aqui ó Jogos Feito com 22 dezenas Em 3 jogos Eu escolhi Aqui em aleatório Só pra poder Pra poder Tá dando um exemplo Pra vocês Beleza Ó Eu escolhi Do 1 Ao 22 Aí o desdobramento É tipo como O desdobramento Você vai fazer Tipo assim ó Você vai pegar O número 1 Aqui em cima Aqui ó E vai colocar E vai repetir O 1 Duas vezes Cada dezena Dessas daqui Que Que as 22 dezenas Vocês vão repetir Em duas vezes Eu coloquei 1 1 Depois coloquei 2 2 3 3 4 4 5 5 E assim por diante Até fechar O número 22 Aí você me fala Quebra tudo Por que que você repetiu O 22 3 vezes Eu repeti O 22 3 vezes Porque não tinha Mais dezena Pra jogar Pra jogar Mais pra frente Porque se eu jogasse Aqui ó O 22 2 vezes Ia sobrar Ia sobrar Ia sobrar 1 Então repetir 3 vezes Beleza É fácil Rapaziada Vai dar um total De 3 jogos Você fala A garantia Quebra tudo É de qual a garantia Eu já joguei Esse fechamento Ele acerta 12 13 Lógico que Cada jogo É uma surpresa Porque a gente pode Estar jogando aqui Você pensa que Um jogo desse aqui Não dá nada Ele pode vir 14 pontos 15 pontos Igual outras vezes Eu não joguei Um jogo que eu tinha E ele acertou 14 dezenas Passou Beleza Outro jogo Rapaziada É feito 20 dezenas Em 4 jogos É o mesmo esquema Que eu utilizei Nas 22 dezenas De 3 jogos Beleza Mas aqui vai ser Diferente Porque Você vai repetir Cada dezena 3 vezes Beleza Eu repeti O 1 3 vezes O 2 3 vezes E assim por diante Até fechar o número 20 Qual a garantia Desse fechamento Quem quiser testar Pode fechar A garantia Desse fechamento De 4 dezenas É boa Acerta Se você acertar As 15 dezenas Entre as suas 20 Pode estar garantido Para vocês 13, 14 Ou até mesmo 15 pontos Beleza Depende dos números Que vocês escolher Eu escolhi Alinhatório Aqui Rapaziada Só para poder Dar um exemplo Beleza É facinho de fazer Se vocês quiserem Dar uma pausa No vídeo E prestar atenção Como eu fiz aqui Vocês vão Tirar de letra Beleza E o outro agora Aqui 21 dezenas Que está aí No meu canal 21 dezenas Em 13 jogos Você fala Quebra tudo Mas você Você desdobrou As 22 dezenas Você desdobrou As 20 dezenas E por que você Não desdobrou As 21 dezenas Em 13 jogos Porque os jogos Vai ficar Vai ficar Ia dar bastante jogos Aqui rapaziada Ia dar bastante jogos Então o vídeo Vai ficar muito grande Aí fica difícil Até para postar Esse vídeo aí Beleza 21 dezenas Em 13 jogos Utilizando A mesma matemática O mesmo esquema Desses dois anteriores Você vai ter que desdobrar Até dar 13 jogos É um pouco complicado Rapaziada Esse esquema aqui De 21 dezenas Em 13 jogos Você encontra No esquema No esquema No esquema que eu falei Para vocês Loterias Quebra tudo Que é o livro Que eu criei Quem quiser adquirir É só entrar No contrato Comigo Você vai falar Por quebra tudo Como é que você vai mandar Para mim Esses jogos Se a pessoa quiser adquirir Eu posto bilhete Só posto bilhete Só no grupo Só Não posto no canal Porque eu só postei Uma vez Só Mas beleza Quem quiser adquirir Esse de 21 dezenas Em 13 jogos Ou 21 dezenas Em 80 jogos Entra em contato Com quebra tudo Lá Lá vou estar passando Valor Não é Não é um valor absurdo Rapaziada Lembrando Não é um valor absurdo Você fala Pô Você posta vídeo Aí Quebra tudo De graça Por que agora Você está cobrando Para poder Mostrando Como é que faz Esse fechamento Agora vocês calculam Comigo Rapaziada Posto vários vídeos De graça Mas o trabalho Que dá Para você Quebrar a cabeça Para montar Um fechamento Desse É enorme Então A pessoa Se você quiser Pô Você paga 10, 15 reais Num fechamento Para você ter De mão beijada É só você pegar Imprimir No seu computador E ir na lotérica Postar E ter a chance De ganhar Um dinheiro Até o dobro Que você investiu É enorme É enorme Quem quiser adquirir Beleza Entra em contato Comigo Quem não quiser Também está suave Deixa o like Lá no canal Dá aquela moral Que a gente está Quase batendo 10 mil Iscritos No canal Valeu Rapaziada Tamo junto E vamos que vamos É isso aí Demorou É nóis É isso aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto